Nossa Senhora de Fátima, é com muita alegria que estamos aqui neste lugar onde apareceste aos três pastorinhos, Lúcia, Francisca e Jacinto. Em 1917, apareceste toda de branco e de luz, a Senhora mais brilhante que o Sol, trazendo uma mensagem do Céu. Queremos pedir-te que nos ajudes a confiar nas mãos de Deus, o nosso movimento da mensagem de Fátima, da Diocese de Viseu. Como os pastorinhos, também nós dispomos da escuta, ou convite ao Jado dirigiste aos três pastores. Quereis oferecer-vos a Deus? Eles responderam com generosidade. Sim, queremos. É com esse sim, as suas vidas não seriam as mesmas. Também nós hoje dirigimos o mesmo convite, a dizer sim a Deus, um sim que implica-se Jesus, o Seu Filho, com tudo que nos traz de alegria e de entrega diária aos planos de Deus. Queremos aceitar este convite e dizer o nosso sim, para vivermos sempre como verdadeiros cristãos. Senhor, a nossa mãe, ensinaste aos pastorinhos que não há que ter medo, mas antes confiança, pois o teu coração é refúgio e caminho para Deus. Pedimos-te que a nossa vida seja guardada e iluminada pelo teu coração, onde conservaste e meditaste toda a vida de Jesus. No teu coração, também nós nos sentimos amados e queridos por Deus. Pela coragem com que se abriram ao teu convite, o Francisco e Jacinta, tornaram-se tuas candeias que Deus assente para iluminar o nosso mundo. Eles iluminam realmente as nossas vidas com o seu testemunho de entrega e de amor por Jesus, com a sua confiança no teu imaculado coração, que tanto queriam reparar e com um olhar puro com o que viam a Igreja e toda a humanidade. Tornaram-se testemunhas de um olhar que os cativou, para que cada um de nós possa ser também cativado e transformado pela graça e misericórdia de Deus, de que Fátima continua a fazer memória. Também nós temos algo a dizer a Nossa Senhora. Vamos fazer um momento de silêncio para falar com ela. Fixamos o olhar na sua imagem e abrimos o nosso coração. Vamos confiar-lhe os nossos problemas, os nossos medos e dúvidas. Pedimos ajuda porque é Nossa Mãe e temos a certeza que nos ouve e quer o nosso bem. Agora vamos despedir-nos de Nossa Senhora e rezar três Avemarias por todas as crianças do mundo. E depositamos aos pés de Maria as flores que trazemos, em sinal do nosso amor por ela. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o teu fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o teu fruto, Jesus. 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 Amém. Amém.